Fala galera, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal, esse é o canal NerdHack to Sweden Então você que não vai ser bem-vindos, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Rumo aos 21k, estamos com 20.500, muito obrigado por vocês se inscrevendo E se torne membro aí, um salve para os membros da semana, acessa conteúdos exclusivos, vários vídeos diferentes aí Um salve para o Anonymous, para o Kelvin Games e para a última membro mais nova aí, Cristiane Faveira Um salve para vocês três, nós bravos, e um salve mais bravo, um salve bolado, um salve cabuloso Edu, GBS, membro Rei dos Piratas Mano, o Luffy está demorando mil episódios para chegar a Rei dos Piratas E o Edu, em apenas um clique, se tornou Então se torne membro Rei dos Piratas, Capitão, Tibi Pukai, Marujo, Tenente O nível que se for já está me ajudando demais, estamos juntos E roda a vinheta Voltando galera, para a MH Rap, Tipo Moro, Dragon Ball, Super, Style Trap, Produção Seja Nascar, CMH Rap Eu acho que eu não falei no começo do vídeo, mas provavelmente vocês viram no título e na fã Então, trevão dos 26, um desses de play Tipo Moro, hein, viu, é um recente Mangado Olha aí, gente, mano, preneta, hein É um recente É um recente Ótimo Eu tô rindo atrás das esferas A espaço na B-chave na vaga Mano, falta um Ué, galera Mano, superou, hein? Só sentir a magia nesse wave que a gente libera Mas com o que a gente é vitória da frente que não é de lado É a Majin Buu, seu gordão Vem, vamos sair na mão É o Moro, eu vou me vingar daquela prisão Rouba seus habilidades, sempre me alimenta mais Eu aumento meus poderes enquanto sua força cai Só sugando o raio, me unifique ao 7-3 Enquanto o merecido agora, eu tenho pena de você Eu copio o seu poder, ninguém pode me parar Vem, tenta me deter, enfraqueço o vegetal Nossa Então te dão pra você Parem o pulmão É porque eu uso Como o pulmão Hoje eu conheço einzag터ção Não sei Dá pra você É o quê? Boa Boa O que é isso? Oh! Ah, meu amor! Morro, 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 mas eu sigo procurado Absorvo, sorvo, 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 razão é o que fica gerado Me chamar de moro, 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 tô de volta preparado Vim do morro, 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 mano, por isso que eu sou maio Nunca morro, 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 por isso que eu sou embasado Eu absorvo, sorvo, sorvo, até meu que ficar loucado Eu te serei um maligno extremamente perverto A milhão de rã na ameaça do sétimo universo Até sem derrotado e aprisionado pelos caixas na patrulha galáctica Mas isso não é o fim pra mim Eu já destruí vários diversos sistemas rolares Mas de 300 e 20 planetas todos pulados Não, o cara faz um zê, não, tá ligado? Eu já trabalho, se moro mora no morro, quem sobe no morro morre Eu falo 10 vezes rápido, duvida Pô, Jean da M.H., brava demais Não, tá, tá lento Se moro mora no morro, quem sobe no morro morre Se moro morar no morro, quem sobe no morro morre Se moro mora no morro, quem sobe no morro morre Tanto falta de ver eles, rápido Se moro morar no morro, quem sobe no morro morre Se moro mora no morro, quem sobe no morro morre Se morre... Não vai, não vai, mano Será que é desisto, mano? Ô, mas Verão Bell não trava a língua geek, tá ligado? Não trava a língua de anime, foda Se o muro morar no morro, quem sobe no morro morre Nossa, mano, genial Mano, a MH tinha umas pérolas, tinha uns negócios Que o cara, mano, usou muita droga Quer dizer, o cara pensou muito Pra conseguir borrar esse baú, entendeu Foda demais, a vibe elevada Mano, agitadão, totalmente diferente do último som Que foi o tipo, granolar Pra não falar granola, né Que é aquilo que foi nessa aí Foi tipo assim, totalmente diferente a vibe A vibe do granola foi bem mais Foi mais focada na história mesmo, tá ligado Um negócio bem mais contando a história Mais sentimental, tinha umas paradas bem Tocante, tá ligado E aí, mano, foi puramente zoeira Foi totalmente só pra descontrair Só pra uma música pra passar as horas, entendeu Foda demais, e aí, fora que edição, mano Primorosa o bagulho Vou dar um salve aí pra Quem que foi, galera? Visual Equipe MH, Letra MH Beat, Sidney Scassi, Brabo e Thumb Por Jackson e Kira Ah, o Visual Equipe MH, então salve pra Equipe MH Foda demais, e aí, espero que saiba o vídeo Deixa o like, compartilha, inscreva-se E aí, rumo aos 21k Se torne membro, apoia financeiramente Então, o cara que você fala aqui Que produz esses conteúdos aqui Que acabou de chegar do serviço Seis horas da tarde Tomou um banho Carregou, descarregou caixa Que nem um desgraçado Então, eu tô gravando o react aqui pra vocês Valoriza o nosso trabalho aí Tamo junto e falou! Tchau! 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 Tchau!